Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi, a mulher que pega foi, se tem o traje de viúva, raposa que come uva, tem o dente degotado, homem que faz machado, já pode chamar ferreiro, nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Realmente retrabalhada permanentemente. Estamos no ar? Estamos no ar, Roberto Pintaúde. Olha, tu és uma moça privilegiada, mas eu vou pedir licença para ti e para o Paulo Tiaraju, nosso insofismável convidado criativo de hoje, só para fazer duas frases a favor da marca E.O. e registrar que nós, Paulo, estamos do lado da galera lá de Gramado que foi apedrejada e atirada. Estamos do lado deles, é verdade. Olha aí. Com certeza, com certeza. Eu também estou. Sempre do lado da arte, do cinema. Com certeza, do lado da arte. Não há explicação plausível para o que aconteceu em Gramado. Não faz sentido. Não faz sentido. É mais um absurdo. Não se justifica. Não se justifica. Que tempos que estamos vivendo. Que tempos sombrios. Marketing ou propaganda vai provar hoje para a brilhante Márcia Cristófoli. A Marcinha. Quem fez a história da propaganda gaúcha? Ai, meu Deus. Márcia, olha o teu... Acho que o Pintaúde não dormiu essa noite, assim, excitado com o programa de hoje. Olha o teu privilégio. Olha o teu privilégio. Eu estou com... Para quem não sabe, então, para quem está entrando, está começando a nos acompanhar, está no ar mais um marketing e ou propaganda com apresentação de Márcia Cristófoli e Roberto Pintaú de hoje com a inestimável presença. Posso falar já agora ou... Tudo. Diz o nome completo. Ah, só Paulo Aquino Tiaraju, não é? Paulo Tiaraju Aquino. Tiaraju Aquino. Eu simplesmente chamo de Paulo Tiaraju. Foi meu colunista por muitos anos. Foi meu perfilado. Muito amor pelo nosso entrevistado de hoje. Um nome extremamente... Tudo a ver com a história da propaganda gaúcha. E o nome importante, que deixou marcas na nossa propaganda gaúcha. Então, o Paulo já esteve aqui, mas foi numa época que eu não estava, então não conta. A gente conta só da minha entrada para frente. O Paulo tem muitos amigos e admiradores do trabalho dele, mas eu tenho orgulho e acho que me autorizo a ser balaqueiro, dizer que eu conheço mais do que os outros sobre a história dos trabalhos criativos do outro. Mais do que os outros. Porque tu sabe tudo mais do que os outros, não é? Não, mas olha só que legal saber mais do que os outros sobre a história brilhante e criativa do Paulo Tiaraju. De outra pessoa. Muito bem. Eu lembro de vários anúncios que esses dias, um tempo atrás, eu estava falando com ele e nem ele lembrava. Ele fez uma campanha, a melhor campanha até hoje, ou uma das melhores que tem a ver com o meio ambiente, ele fez para a RBS. Uma campanha maravilhosa. Tinha um dos anúncios. Essa é uma das campanhas preferidas que tu acha que ele assinou? Porque eu gosto muito da gangue. Não, mas essa aí era maravilhosa. Ele fez um caminhão de lixo, os caras correndo atrás. Carnaval. Carnaval. Fala, Paulo, como é que era o anúncio? Era a questão ambiental. A RBS levantou a bandeira ambiental. Há quantos anos, Paulo? Muito tempo atrás. Provavelmente eu não era nascida. Mas a RBS levantou a bandeira da questão do meio ambiente. E entre outros anúncios, porque o primeiro que eu fiz, eu assisti, na Redenção tinha um coração feito a canivete. Era um coração feito a canivete. Fulano ama fulano. O Ernesto ama Judite. E nenhum dos dois gosta da... Eu vi esse coração feito a canivete, pedi para fotografar. Não tinha celular? Sim. Pedi para um fotógrafo ir lá fotografar esse coração. Olha que ideia. E escrevi em cima do coração o seguinte. O Ernesto ama Judite, mas, pelo visto, odeia a natureza. Muito bem. Bota anúncio. Muito bom. Ernesto, em vez de botar teu nome aqui... Machucar. Machucar. Vai lá no cartório e bota teu nomezinho. Uma leãozada no casamento. Olha que anúncio. O outro anúncio, esse que ele vai contar aqui, também fazia parte dessa campanha. Que era esse do caminhão. Do mesmo, da mesma campanha, porque era. Estava num momento do carnaval. Então, me ocorreu isso. Um caminhão de lixo aberto, com o pessoal correndo atrás. E o título é essa turma desfila em carro aberto na avenida e ninguém bate palma quando eles passam. Olha aí. Tem um outro. Olha aí, olha aí. Tem um outro. Gente, para quem não sabe, Roberto Vindaúdi está excitadíssimo com esse monograma. Por isso que eu sou o terceiro melhor. É, e eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Tem um outro dele que eu não me lembro nunca do cliente, mas também que era um anúncio maravilhoso que eu nunca vi aqui no Rio Grande do Sul. E o terceiro anúncio dessa mesma campanha é um globo de luz quebrado e o título Quem fez isso não tem mãe. Gostou? Não, é pobre, porque não teve educação, sabe? Não teve mãe. Depois veio o desdobre. É o tempo que nós fazíamos bons anúncios, mas... Nós quem? Nós quem? Não, porque estamos falando do Paulo, não é? Tu não começa a pegar carona. Não, nós, João Alberto Soares. É, o Beto Soares. O Beto Soares. O Hélio Nardi. Nós temos que enfiar nesses três aí mais gente. Paulinho Boa Nova. Esse fica de suplente. De suplente. De suplente. Tirar proveito do próprio erro. A agência dele teria cometido um equívoco, uma informação sobre uma loja, para dar uma informação sobre... Qual era a loja, Paulo? É Tica com K, o nome da loja. E, por alguma razão, um texto saiu Tica com C. Com C. E aí, no outro dia, a agência botou um anúncio em cima, para ressarcir o cliente, pedindo desculpa, dizendo, da outra vez, nós não faz mais. Mas tem uma história aí que alguém andou preso por causa de propaganda. É, fui preso. Eu e o Silvio. E o Silvio? Conta essa história, então. A história foi de uma campanha da gangue. E o nosso conceito era... Ninguém falava em droga. E a nossa conceituação foi... Realmente, a gangue se posiciona no sentido antidroga. E a gangue, então, aproveita o seu momento bom de mercado para passar uma mensagem contra as drogas. Um dos anúncios importantíssimos foi da Jenny Joplin, dizendo que... A Jenny Joplin dizia... Deixa eu ver o título. O que ela dizia mesmo? Me parece assim, o título é assim, Embaixo da Terra Ninguém Muda Nada. E, depois, eu toco de uma maneira muito infeliz, provavelmente foi a coisa mais imatura que eu fiz na minha trajetória de propaganda. Eu toco de uma maneira muito infeliz, tentando compreender por que as meninas, os jovens, se drogavam. Não tinha que compreender. Não tinha que compreender. Então, meu pai não gosta de mim, é por isso que eu gosto tanto de viajar. Foi muito infeliz esse anúncio, eu reconheço. Só que não foi por isso que a gente foi convidado... Convidado a comparecer à delegacia. A comparecer na Polícia Federal. É porque era proibido, por lei, ou por medida provisória, seja o que for, era proibido tocar no assunto droga, era proibido por lei. A gente não sabia. Então, o Silvio e eu fomos convidados e a gente estava expondo as razões pelas quais fizemos aquela campanha, levei os demais anúncios. E, claro que a gente estava assustado, óbvio, era a ditadura militar. Isso foi em que ano? 80 e... 70 e 74, 75. E estava aquela situação extremamente pesada, uma situação tensa. E aí o Maurício Sirosky liga para o delegado federal e diz assim, ó, se vocês reterem esses dois amigos meus aí, empresários sérios, pessoas de boa índole, vai ter que me prender também, porque o jornal é meu. Que foi onde veiculou essa... É, o jornal que veiculou esse anúncio é meu, então eu tenho que ser preso também. Para, para. Mas, a propósito dessa... Hoje, eu quero fazer uma pergunta. Com licença, para de me empodar. Não, 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 tem a ver com o assunto dele, uma coisa importante, como, para te tirar a impressão de que eu só gosto de criticar os anunciantes, que são uma raridade em termos de ter percepção de coisas boas. A partir deste anúncio, dentro deste anúncio que ele está falando das drogas, ele falou de compreender, tinha lá pelas tantas a palavra entende, que o meu pai não entende, uma coisa assim. E o Silvio, eu já elogiei outras vezes aqui, o Paulo conviveu com ele, e coincidentemente eu almocei com o Luiz Coronel esse fim de semana, e um dia, eu já falei isso aqui outras vezes, um dia o Silvio, eu estava atendendo a gangue, e eu tinha fechado a história com a loja que te entende, e o Silvio falando comigo, meu, gente, coisa curiosa, eu comecei lá com a história do saco, é cão com o Luiz Coronel, aí passei para o Tiaraju, foi tal, ali, ele pã, e agora você fez isso, e eu paro para raciocinar, é a mesma coisa, a mesma sequência, que troço maravilhoso vocês três ter feito isso. Aí eu disse para ele assim, que é elogio, não é, Silvio? Eu disse, sabe por que isso acontece? Acontece, porque nos três momentos, você trabalhando com o Luiz Coronel, você trabalhando com o Paulo e agora trabalhando comigo, era você, era a mesma pessoa, você é o gerador disso, nós só fomos competentes o suficiente para perceber isso, para perceber a tua atitude, e como o Silvio sabia muito bem que propaganda criativa vende para caramba, a relação custo-benefício é maravilhosa, e ele estava falando isso, ele estava constatando isso, e eu disse, tu quer elogio, eu digo, não, olha, quem é que estava falando com o Luiz Coronel? Silvio Cibemberg, quem é que estava falando com o Paulo Tiaraju? Silvio Cibemberg, quem é que fala comigo? Silvio Cibemberg, aí está o resultado. Eu quero sempre fazer esse registro a favor do Silvio. Sem dúvida. Raro, raro o anunciante. É um anunciante... Eu fico me divertindo que nós três, nós dois, mais o seu Mafu, somos os três melhores, tem que incluir o Silvio. O Silvio, eu tive a oportunidade de atender um outro cliente tão criativo quanto ele, que foi o seu Jamil, da Loja Homem, são raridades até hoje, são raridades, anunciantes... O Silvio é um dos pouquíssimos anunciantes que conhece em profundidade o poder das ideias, não é? Claro que ele tem uma boa, extraordinária percepção de marketing e de mercado e de público, de o target dele. Entretanto, ele se deu conta, na época, do poder das ideias. Por quê? Porque no momento que ele conversa com o consumidor dele, com o público dele, ele conversa, ele deixa de ser uma loja comercial, ele passa a ser uma escolha... Que falam tanto hoje de gerar conteúdo, disso, daquilo, ele já fazia com uma precisão. Eu me lembro de um outro episódio... Eu não vou conseguir falar, não vou conseguir perguntar, é isso? Não, não, só mais se registra o Silvio. O Silvio sabia direitinho a hora de dar guinada, de fazer assim, de fazer assado, de trocar o produto, de fazer assim. Aí, um dia, a gente vinha trabalhando com uma ideia de top, assim, da gangue, né? E, um dia, ele chega e dizia assim, Roberto, vê quanto é que é uma mídia assim, assim, na farroupilha, e nós vamos assinar só com a loja ali da Otávio Rocha. Bah! Me botei a brigar com ele. Mas, Silvio, a gente está dizendo isso, está fazendo isso. E foi o assunto até que ele disse assim, Roberto, tu sabe que é o cliente, eu estou te mandando fazer isso, tá? Aí, nós fizemos uma bobagem lá para botar na rádio farroupilha, sabe o que aconteceu? Da loja da Otávio Rocha, onde é até hoje, virou para o Renan e o Dr. Flores, foi a fila, foi para lá, na vontade da pátria. E aí, nós, aí a gente teve que admitir que era o cliente que estava certo e nós não, nós fomos para a fila entrevistar pessoas. 99,9% daquelas pessoas, sabe quem eram? Pessoas que tinham uma imagem da gangue e tinham convicção que aquela loja não era para eles. No momento que eles perceberam que uma loja fora de shopping, não sei o quê... Era o sonho de consumo de toda aquela fila, comprar pela primeira vez na gangue. Mais uma vez, o seu Silvio Ziberberg estava certo. Estava certo. Brilhante. Mas eu quero aproveitar esse gancho de todos esses elogios ao seu Silvio, e o Pintaúdia é um defensor dele, desde sempre, desde o início, que eu entrei, a gente já falou isso muitas vezes. Mas eu queria ouvir de vocês, na verdade, eu quero ouvir do Paulo. E eu já usei, inclusive, confesso, já usei o teu nome algumas vezes para provocar uma resposta nos meus entrevistados, que é o seguinte, hoje a propaganda está mais cagalhona. Usaste a palavra absolutamente certa, não precisa de resposta. Porque, assim, a gente volta e meia faz esse tipo de questionamento para dizer o seguinte, cadê os Paulos, Tiara Jus, com o culhão para botar uma propaganda dessa, e um anunciante com o culhão como esse... Não, e um anunciante com o culhão como esse para bancar, e um veículo como esse para bancar. Então, enfim, diz aí para nós que eu fico fórica com essa pergunta. Você pode botar uma manchetezinha lá no coletivo, aceitamos anúncios criativos. Pode ser, não somos cagalhões. Custa a mesma coisa. Márcia, Pintaúde, Márcia, eu tenho uma suposição que praticamente estou convencido dessa suposição, que houve um período, não só na propaganda brasileira, mas na música, na cultura, em todas as manifestações artísticas, culturais, notáveis, houve um empobrecimento muito grande. Mais especificamente na propaganda, eu vou tentar me aproximar de uma causa que eu acredito estar baseada no fato da entrada da internet. O que acontece com a internet? Os jovens entrantes do mercado estão apaixonados pela forma, pelo recurso... Pela plataforma, pelo canal. Pela plataforma operacional, exatamente. Pela manipulação digital. Então, o que acontece quando eles se concentram, se dedicam de corpo e alma na manipulação digital? Eles não estão mais pensando em ideias. Não têm ideia. É, forma. De algum modo, passou-se a figura do ator, da atriz dentro do roteiro, foi desaparecendo e dando lugar a um bonequinho. Só que o anunciante já não era o fundador daquela empresa, era o filho do fundador, também curtia bonequinho. Então, não tem mais. Certo, sim. Então, nós tivemos uma enxurrada, que acabou, agora não é mais assim. Voltou a ter propaganda criativa. Uma enxurrada de anúncios e comerciais com bonequinho, com jingles, eu não vou dizer medíocres, eu vou dizer ingênuos, com conteúdo ingênuo. Não sei, não posso afirmar em que medida qual foi a contribuição ou a perda, porque eu nunca mensurei esse tipo de coisa, mas são... Eu acho que um poder dos criativos, dos artistas, cantores, autores de roteiro, um dos seus poderes se chama intuição. A intuição é um poder... E respeitar ela. É um dom. É um dom. Então, intuitivamente, eu tenho essa suposição que houve uma perda enorme do ponto de vista das... Porque eu não falo mais em ideia, agora eu falo em estratégia criativa. Claro. Porque a inteligência da comunicação é a estratégia criativa. O teu objetivo é resultado? Está bom. Como é que você vai chegar nesse resultado? Então, qualquer empresa tem pontos fortes, pontos fracos, e ela está ameaçada, ou ela tem oportunidades. Pega esses quatro pontos para trabalhar a tua estratégia criativa e tira disso uma ideia emocionante. Essa é a questão. Mas uma ideia, não o canal, não a plataforma. Não, aí não. Claro, aí o pessoal para na plataforma. Essa é a questão. Então, estou tentando te responder. Houve um gap histórico que, aos poucos, o pessoal foi se dando conta. Começa a surgir novamente propaganda comunitária. A última da escola, das duas mãos, da lata, a mão feminina e a mão masculina, não sei o que. É uma das melhores coisas que eu vi nos últimos anos. Especialmente pela espontaneidade do ator. Quer dizer que nós temos a ideia, nós temos um casting extraordinário ali e um diretor maravilhoso também. E um anunciante fantástico que aprova essa ideia. Por quê? Porque passa a ser memorável. E outra coisa que eu percebo, aí também eu vejo outro problema que eu me dei conta também, intuitivamente, que eu não vi mais propaganda de cerveja que estimula a vontade de tomar um copo de cerveja. Eu vejo a comunicação extremamente dando prioridade para ser memorável. Óbvio, óbvio que tem que ser memorável na concorrência com as demais marcas. Tem que tentar lembrar. Então, a escola faz isso muito bem. Agora, eu não vejo mais aquela coisa do palatável. Eu ia perguntar se tem alguma propaganda mais recente que o Pintaúde tenha da Ariel, que mexeu com a vida dele. Eu te lembro, a Ariel fez uma coisa em cima de um pedaço da vida, como recomendava o Alex Perichinoto. Quer fazer uma provanda criativa? Eu me lembro da primeira palestra que eu assisti, legal foi dele. Ele passava a guerra do Vietnã, minhas mães chorando e tal, Woodstock e tal. E ele disse que o segredo, para te fazer uma boa propaganda, ele dizia que estava em uma frase, um pedacinho de frase, é put of life, put of life, como é que é? Põe uma fatia da vida, slice na vida, que isso vai deixar a campanha memorável. Deixa eu só fazer mais um registro de elogios para ele. O Paulo falou o jingle, o Paulo falou na estratégia criativa, e num puta diretor de comerciais. E aí você é um defensor do jingle, não é? Não, 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 não. Achei que você ia falar do garai. Não, vou elogiar o Paulo. Que garai? Que garai? O Paulo toca, canta, dirige comerciais. Pinta, desenha, escreve. Ele tinha um comercial, eu me lembro de cliente sem dinheiro, por isso que eu gosto tanto do trabalho do Paulo, porque ele foi o primeiro criativo a virar empresário e sentir essa coisa da estratégia criativa e transformar e tirar uma ideia e tal. E ele jogava legal com essa falta, trabalhava legal com a falta de dinheiro. Ele teve um comercial que eu também não me lembro faz tanto tempo, mas o comercial era muito hilário, que ele fez um deboche, uma ironia, em cima daqueles filmes conceituais de amor, assim, vem o casal, esse beijo e tal, o Andy, não sei o quê. Ele fez um casal vindo assim, na praia, que eu nem me lembro para quem era, eles vinham assim, saltitantes, o amor aflorando. É uma baita trilha por trás. Todo tu, ia dizer assim, vão se abraçar, mortos de saudades e tal, e eles se desencontravam. Vai um para cada lado. É, também, só, agora... Tu já viu o Paulo tocar, cantar? Tu só sabe que ele pita e que faz boa propaganda, mas ele... Não, isso é o que ele escreve também. Ele dirigia os comerciais. A gente meio que se obrigava a fazer isso, porque era um caos a coisa de produção de comerciais. Aquilo era uma coisa caótica. Quem começou a botar ordem nisso aqui também, que eu já falei, foi a Flávia Moraes, que começou a dizer, tem que ter um câmera, tem que ter um cara, tem que fazer a luz. Ia todo mundo lá para a RBS, lá para a central, e mandava dizer... O cara nem sabia o que estava falando, e vivia exigindo e criando. Então, era um acirramento com aquelas pessoas que também não tinham paciência, porque elas não eram bem tratadas. O Paulo, bem no começo também, ele virou, por necessidade, diretor de comerciais. E aí tem uma enorme contribuição do Fernando Miranda, diretor da RBS, diretor de TV, e do Nelson Sirosky. Por quê? Porque eu, em algum momento, me reuni com o Fernando e com o Nelson, dizendo o seguinte, olha, não adianta a gente ter boas ideias se eu chego no estúdio, e o suíte fica a dois andares acima, e o estúdio lá embaixo, e eu não tenho comunicação para poder... Então, como é que eu vou construir uma fotografia se eu estou na suíte? Tem que estar no sete, claro. Eu tenho que estar no sete. E aí começamos esse tipo de discussão com o diretor de cena no estúdio, aí me deram comunicação... Com o suíte. Com o suíte, e eu passei a pedir, olha, joga uma contraluz aqui, está vendo o ator aqui na câmera 1? Então, por favor, recorta. Considera esse fundo que tem, recorta esse ator, que eu vou colocar na câmera 2, eu vou botar atriz, então eu quero ter essa linguagem de fotografia. Passei a falar em linguagem de fotografia, coisa que... Não se falava na época. Era corta e cola lá no suíte, corta e cola, corta e cola. Era bronco o tempo todo. E os caras sabotando de cara feia. Queriam se livrar de nós. Olha aqui, eu quero aproveitar essa empolgação toda e dar um oi para a nossa audiência, porque, como já era esperado, Paulo Tirajo movimentando aqui a nossa audiência. Então, estão ou estiveram conosco Júlio Lemos, Rogério Zenaide Antunes, Clayton Santos, Tiago Pintaúde, qualquer semelhança, mera coincidência, Gilson Miller, Edu Pesse, Luciano Branco, Norberto Vieira, Cristian Prito Bueno, Francisco Brusti, e aí o Tiago Pintaúde diz, Márcia Cristófoli, diz-me com quem andas, e te direi se vou contigo. Oh, que legal. Beijos e te cuida com o Pintaúde. Um beijo, querido. O Everton Cabral, o Carlos Henrique Bastos, o Tiago de Los Santos, a Lara, que eu não vou me atrever a dizer o sobrenome dela, o Fernando Silveira, manda, inclusive, um reclado dizendo, Paulo Tirajo, meu colega de reciclagem, não vai querer contar, mas fizemos juntos a reciclagem de CNH. Exatamente. A Ângela Fernandes e o Jairo Cuba também estão conosco. A Beatriz Bia, o Sérgio Gogó Silva, o André Roberto, a Marli Sonneman, o Sander Gogó Silva dizendo um abraço, professor, a Marli dando boa tarde a todos, o Monserrat Martins, a Karina Cartomante, a Magda Von Britten, a Magda Von Britten, o Sousa Matheus, deve ser o Matheus Souza, a Pena Cabreira, e a Karina Cartomante dizendo boa tarde, querido Pintaúde, o Luiz Retamoso, o Sérgio... Retamoso, um abraço, um abraço. O Sérgio Gonzaga, o Anselmo Ganguiler Silva, O Anselmo era um desses câmeras dessa época. O Anselmo, forte abraço, Anselmo, teu diretor falando aqui contigo. O Caio Batista, a Flávia Cabral, Caio. E o Breno Ribeiro Grusner, acho que é Grusner, Grusner, não sei exatamente. Vai de Grusner. 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 Tem trema ali. E nós temos que fazer um registro para a Flávia Moraes, que foi uma das mais talentosas e enérgicas, diretora, estou utilizando a palavra enérgica com pertinência, porque ela não deixava barato. Eu gosto sempre do Paulo de falar da Flávia, porque eu peguei a Flávia por coincidência em dois momentos. O primeiro comercial que ela fez foi para mim, e eu, inclusive, fiquei brabo que era ela, porque era aquela esclembação da Central e o primeiro comercial de TV. Então, vamos ter um fazer, que o comercial, que o diretor, não sei quem é que é fazer a direção, na hora H, o Júber. Não, que não vai dar, porque é o cara e tal, nós temos uma outra pessoa. Cara, eu fiquei muito possuído pelo demônio no filme. Me apaixonei pela Flávia. A Flávia é maravilhosa. A Flávia é maravilhosa. A Flávia é maravilhosa. E, por coincidência, uma muito boa coincidência, o primeiro comercial também que eu fiz em São Paulo, que levou a Flávia para lá, porque a Flávia foi para a Lynx, com o comercial embaixo do braço, ela não foi pedir para dirigir um comercial, ela chegou lá para o seu Sadir, o seu Sadir é o seguinte, eu tenho um comercial aqui, de 138 milhões para fazer, e eu é que vou dirigir. E aí abriu a porta para ela. A gente é amigo até hoje, e a Flávia teve esse grande, além do talento dela, ela organizou a coisa de produção. Isso que o Paulo lembrou do estúdio, que começasse a ser organizado, o Saturnino Rocha, que de vez em quando... Saturnino, na Câmara, grande, grande fotógrafo. O Anselmo. Primeiro fotógrafo de estúdio, Saturnino. Aprendeu, a gente trabalhou em conjunto com a Flávia, que a Flávia... E, além de tudo, ela tem o atenuante, não, o agravante, muito bom, de ser filha, José Antônio Moraes de Oliveira, nosso supercolonista também. Na época, a contratar uma direita, contratei, rapaz. A Flávia não era fria. Por qual agência, na época? Pela América? Pela DPZ. Pela DPZ. A Flávia, a gente tinha um acordo, a Nova Forma e a Escala, eu não sei se foi ela que criou, ou ela ouviu em algum lugar, ela tinha conosco um free fixo, que era o seguinte, ela ganhava duzentinho por mês, e os nossos comerciais custavam 100 pila por direção. Ela tinha isso conosco com a Escala. Ela ganhava aquela grana tendo ou não comerciais para fazer. Ah, legal. Era um free fixo. Vamos ver se a gente consegue um tempo. Deixa eu... Vamos entrar no assunto que a gente chamou. Ah, isso. Então, assim, antes de mais nada, vamos apresentar, porque vai entender o meu gancho, vamos apresentar ao Paulo, dizendo a ele que marketing ou propaganda só está no ar por oferecimento de? Do... Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos tigre. Opa! Desde sempre. Opa! Desde 1920. É o empresário que tem mais ou menos a nossa idade, pode estar com o noventinho, assim, sabe? Está lá tocando, né? Está lá tocando o negócio dele. Mas você tem 57. Eu sempre minto a minha idade, viu, Marcio? 57 para efeitos de estética, já que eu não represento os 90, então as pessoas se equivocam. Ah, você deve ter uns 57. Então, tá, então é 57. Eu faço o seguinte, eu boto 10 anos a mais. A pessoa te amarei, parece? Não, mas você está muito bem. Parece que está conservado. Não, mas o Ivo Pence, Paulo, ele foi realmente o... Ele criou essa empresa dele, que até hoje opera com essa razão social. Imagina lá nos anos 50, 60, alguém trocar tubos de ferro galvanizado por plástico. Plástico. Ninguém acreditava, o consumidor não acreditava, e ele bancou, e até hoje ele é aqui no Sul o maior distribuidor de tubos tigre, e ele sempre pede para a gente... Inovador, não é? ...dar ênfase, que ele trabalha com o estoque sempre atualizado de todas as vitórias, porque tem muito concorrente hoje de menor porte ou coisa assim, menos capital, que os caras trabalham com venda consignada. Então, a construtora vai lá, o cara faz pedido e manda para a fábrica. Isso não garante a entrega naquela data que a construtora precisa. Tanto que a gente saiu com a seguinte frase, sua obra não pode parar, porque você vai lá no Ivo Pence, que tem estacionamento próprio. Própio. Própio. Não existe nesse próprio. Ela tem que me corrigir. Próprio. Obrigada. E como é que é o outro? Você entra para dentro. Entra para dentro, não é? O estacionamento, você entra para dentro. Não, você desce para baixo. Desce para baixo, sobe para cima, sai para fora. É o próprio, sem o segundo R, entra para dentro, para a Márcia me corrigir no ar, que ela gosta muito de fazer isso. Mas eu quero te falabenizar. Ela já chegou atrevemente e está com a boca aqui para eu parar de falar. Está fazendo um enorme dom comercial para o cliente. Claro. Mas com uma autenticidade pelo fato que é depoimento pessoal. Claro. Não parece comercial. Está de parabéns. E o nosso segundo apoiador, que é o seu Zafari. Ah, bom, aí sim. Qual é o Zafari? Esse passe, né? Qual é o Zafari da tua predileção? Do teu coração. O Zafari 24 de outubro. O meu é 24 de outubro. Aliás, Bordini. Bordini. Da Coronel Bordini. O meu é da Ípica, porque eu moro logo ali. Para te ver que o Zafari, com seus modernos PDVs, atende toda a população de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil. Aliás, eu tive a felicidade nos últimos anos de morar sempre perto de um Zafari. Não, foi uma exigência. Ela é apaixonadíssima pelo marido, queria casar, queria casar. E ela disse, só tem uma condição, tu vai ter que comprar uma casa para nós do lado do Zafari, senão não rola o casamento. E aconteceu, né? Na verdade, a gente se mudou e construíram o Zafari do lado da minha casa. A pedido do teu marido. A pedido do meu marido. Olha, pelo amor de Deus, mantenha o meu casamento e constrói esse troço aqui do meu lado. Eu preciso ficar com aquela moça cheia de sardas, talentosa, mas tem que ter um Zafari do lado de casa. Isso aí. Muito bem. O Zafari é uma enorme histórica exceção pelo fato dele, loja, ponto de venda, ser tão bom ou melhor que a propaganda dele. É verdade. Não é? A loja, o serviço. É verdade. Eu aprendi, inclusive, quando eu comecei a frequentar esse mercado, eu aprendi uma frase que, no início, eu ficava muito assustada e não gostava dela. Hoje eu aprendi... Ele vai me ajudar. Fala, fala, fala. Hoje eu aprendi o significado, e eu acho que tem tudo a ver com o que tu dissesse, Paulo, que é, na propaganda, mais vale a versão do que o fato. O Zafari é o tipo de anunciante que não precisa dessa frase. Não, não precisa. Porque o fato e a aversão são exatamente o mesmo. Mas a aversão tem um ponto fraco. Tem um ponto fraco pelo seguinte, por uma razão muito simples. Qualquer propaganda que não está de acordo com a realidade de produto ou de ponto de venda, ela acelera o fracasso do produto. Claro. A vida útil dela é muito menor. Tu está falando em frase. Qual é a frase do Zafari? Eu quero fazer um... Economizar é comprar bem. Eu quero fazer um registro. Eu disse que eu encontrei... Eu almocei com o Luiz Coronel por causa da LAP no domingo, e aí surgiu o Zafari no meio do assunto lá, e ele citou essa frase lá dentro do discurso dele, por exemplo, ficar uma determinada situação, e eu... Opa! Aí perguntei para ele, na sequência da conversa, ele me disse de quem é a autoria dessa frase, e eu disse que até por uma questão de justiça, mas eu anotei, mas você deve saber o nome da moça. Aquela que chamavam... Ela era a família do grupo Ipiranga, que chamavam de gorda, que trabalhou em propaganda. Não sei quem é. Não sei. Putz, eu anotei o nome da moça. Vou ter que ir no outro dia aqui, que a gente verá. Então, por favor, na quinta-feira, faça o registro. Como é que eu soube o nome? Telecheia. Telecheia. É a gorda Telecheia. Chamavam ela assim. Eu anotei o nome. Sim, a que faleceu faz uns dois anos, eu acho. Não faz muito num acidente, eu acho, no acidente de carro, uma coisa assim. Ela é autora desta frase, economizar. Eu tenho esse registro também. Ela trabalhava na Matriz, lá com o Beto, e, numa reunião, ela estava contextualizando o Zafra e o Zafra e aquilo, ela disse, não, em relação ao custo-benefício, não vamos falar em preço, fazer varejo, não sei o quê, não. Economizar é comprar bem. E alguém ali, nós dizem, está aqui o conceito. Eu tenho anotado que o senhor não me deu. O Porquê do Gancho, para falar de uma rede de supermercados. Porque esse cidadão aqui, entre as outras participações brilhantes que ele fez no mercado de propaganda, foi um sujeito, outro dia está lembrando aqui da história do Walmart, o Paulo, como um bom empresário criativo. E não um criativo empresário? Empresário? Ou será? Eu acho que ele era um criativo empresário ou será que ele era um empresário criativo? Empresário criativo. Tá bom. Nós dois somos empresários criativos, só não ficamos ricos que nem o seu Silvio Ciberberg. Ajudamos ele a ficar rico. É, eu ia dizer, eu já te disse. Você ouviu, estava escutando. Estou ouvindo graça, o senhor? Então, é o único dono de agência que não ficou rico. O Paulo também não ficou rico. O Paulo saiu da propaganda bem antes de ti. Não, não. Pauta nativa. Não, não saí da propaganda. Não, pauta nativa. A gente não sai nunca da propaganda. Só não tenho agência formal. Eu já te contei como é que eu vou sair da propaganda. Como é que vai sair da propaganda? Por alguma das minhas características, como é mais fácil para as pessoas quando elas não percebem a qualidade de alguma coisa, elas tendem a carimbar. Ah, o cara é louco. Essa é a maneira mais fácil. Porque as pessoas que te carimbarem assim, elas estão muito erradas. É, estão erradas. Não, ele não é. Aí eu, daqui a algum tempo, quando a propaganda me largava, porque eu não vou largar a propaganda, eu vou ser realmente, eu vou assumir, eu vou ser o louco da propaganda. Eu vou andar pelas ruas. Eu tenho medo do pintar o índice. Eu vou andar pelas ruas reclamando. É que está, é branco. Então, não é o negócio que me fodeu, o senhor se bebeu. Aí, de vez em quando, eu paro e eu vou ter algumas pessoas que vão falar comigo. E aí, um vai comentar para o outro ali, passa de carro e diz, já viu esse cara aí falando sobre marketing? Ele parece meio louco, mas ele tem umas ideias fantásticas. Você é o louco da propaganda de verdade. Essa propaganda formal que vocês estavam mencionando agora, que a agência, com seus clientes, com seu grupo de trabalho, com a sua sede exuberante, isso acabou. Está terminando. Pena que poucas perceberam. Está terminando isso aí. Definitivamente, de fato, o anunciante continua com a necessidade de ter o serviço de pessoal especializado na área. Mas aquele formatão pesado, caro, que mostrava 50% do seu investimento era em ativos de sede, e não em pessoal. Isso terminou. Perfeito. Definitivamente. Está terminando no mundo. Claro que, óbvio, que a propaganda americana, por exemplo, é um império, porque tem muito dinheiro, diferentemente da propaganda brasileira. E a gaúcha menos ainda. E a gaúcha menos ainda. Mas nós falávamos de Zafari, depois vamos falar em Walmart. Exatamente isso. Aí que eu queria chegar. Conta para nós, como foi trazer a conta do Walmart, que não era o Walmart ainda. Não, não era. Historia para a nossa audiência. Pois foi em historio lá que ele foi buscar a conta. Era isso que tu queria. Historia, ele foi em historio buscar a conta. Então, eu tive um gap de memória agora. Deixa eu só lembrar. Fui eu mesmo que busquei a conta. Enquanto o Paulo está lembrando, entrou mais gente, então também estão conosco a Alisandra Prado, o Raul César Cavedon, O Cavedon é um histórico também, ele trabalhou muitos anos, foi diretor da Mercur Publicidade. Olha, o Cavedon foi. O Cavedon foi. O Cavedon da área de produção. O Antônio Bavaresco Jr. voltou. O André Roberto e o Nilton Bento. Nilton Bento. Que é o maior fã do Roberto Pinto, de ser o caos. Beijo, Nilton Bento. Também está conosco o Anderson Fischer, o Michele Caetano. Michele Caetano. Eu tive o prazer também de entrevistá-lo. Um beijo para o Michele. Michele Caetano. Silvia Martins e o Paulo Coutinho também estão conosco. Tu viu só, Márcia, como a ideia criativa funciona? Foi só falar que viria a ideia criativa. Hoje é o quê? Michele Caetano. A ideia criativa continua funcionando. Mas então vamos falar desse case aí. Conta para nós. Eu soube que nem sabia que era a Sonai. Soube que abri uma rede nova de lojas em Porto Alegre e, aos poucos, tomei conhecimento do assunto. E o que eu fiz imediatamente? Eu fiz uma pesquisa no segmento de supermercados, do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista dos fornecedores. Isso foi em que ano, Paulo? Mais ou menos? Digamos que foi ali por volta de 80. 80, mais ou menos. Início de 80, final de 70, talvez. Vamos avançar um pouco mais. Não, foi mais. Foi perto de 1990. Foi, Paulo, porque essa... 80 foi quando eu fechei negócio com a DPZ, e eu me tornei sócio com a DPZ. E trouxe a Operação Gaúcha. Foi outro momento da história da Provação Gaúcha que eu fiquei com inveja de ti, porque, casualmente, tu mandasse fazer os impressos, a gente usava mais ou menos os meus fornecedores, em uma determinada gráfica, que eu também não lembro o nome, e pouca gente no mercado já sabia dessa tua associação, que tu fez lá o negócio e tal. Aí eu estou lá na gráfica, para pegar um folder qualquer, não sei o quê, e aí eu olho e digo, puta, o cara foi lá e trouxe os caras da DPZ para cá, é sócio agora. Estavam sendo emprestas os cartões, a papelaria, e olha, meu olho de serendípico foi bater... Teu olho de serendípico. Foi bater naquela história ali. E aí, Paulo? Eu reuni o máximo de informações, fiz uma pesquisa, e o que que... Então, tive uma atitude... Que grande empresário. É, liguei para a Sonai. Ousada. Liguei para a Sonai. Forajosa. Liguei para a Sonai. Fui atendido por uma telefonista. Se eu queria falar com a diretoria da Sonai, de que se trata, pá, sou do Brasil, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a empresa vai abrir uma rede aqui no nosso mercado, e eu teria algumas informações para passar. Um momentinho, pá, vou passar imediatamente. E aí ela não passa para um diretor, um gerente, ela passou para o presidente da Sonai. Olha que coisa mais doida. Também tem que ter um pouco de sorte. Sorte acompanha os bons. É. Aí, pois não, com quem estou... Está falando com o presidente da Sonai, pá. Se você é brasileiro, então, me interessa aí, porque vamos abrir uma rede de lojas. Não, então, esse é o assunto. Mas, então, de que se trata, pá? Me chamando de pau o tempo todo. Pá, Paulo. Não, não, é português. Aqui, o Brasil é gaúcho, é cheiro. Ah, perfeito. E aí, bom, tem uma pesquisa, fiz um trabalho, levantei informações, acho que posso acrescentar. Ele disse, posso, seguinte, não vamos falar para o telefone, venha imediatamente por cá e vamos fazer uma reunião. Meu Deus. Pegasse um avião. Peguei um avião e fui. Fui recebido pelo presidente. De São Paulo. Não, em Lisboa. Ah, foi a Portugal, buscar. Foi a Portugal, sim, é isso que eu salientei. Foi a Lisboa. Fiz a exposição... Dessa pesquisa. Dessa pesquisa, ponto a ponto, considerando todas as questões relevantes para quem está abrindo uma rede de loja, do ponto de vista também do consumidor, como é que o gaúcho, como é que ele se estimula, quais são os principais estímulos do gaúcho e tal, da concorrência. Falei do grupo Zafari, falei... Perfeito. Enfim, fiz o meu trabalho. Com constância. E ele reuniu... Constância, não, eu queria dizer... Consistência, olha isso. Sustância, sustância. E o presidente reuniu um grupo de diretores para ouvir essa exposição. E parece que houve uma aceitação desse grupo, porque eles não falaram muito. Eles só balançavam a cabeça e sorriam. Sorria e assine na dúvida. E aí... Sorria, assine e assine. Assine e assine. Assine o contrato. Entendi o seu objetivo. Então, mas apenas quero fazer um acréscimo fundamental. Já que você... Já que você trabalha na criação e passa a ser, portanto, o nosso profissional da área de criação, vai te esmerar em valorizar a nossa principal informação. É muito simples. Todos os anúncios, todos os vídeos, você põe assim. O big tem o menor preço. Não precisa mais nada. Está bom. Pronto. Acabou. Foi assim que nos tornamos uma das maiores empresas da Europa. Óbvio que eu fiquei quieto. O senhor tem toda a razão. Nunca tratei com o empresário que tivesse tanta razão como o senhor. Eu não fiz nenhum tipo de comentário. perfeitamente, perfeitamente. Não é possível, vamos trabalhar. Nós vamos agregar valor. Essas palavras. Nós vamos agregar valor a esta âncora de posicionamento. Porque esta é uma verdade definitiva. Tem um menor preço. Porque preço, sim, é um diferencial. Enfim. De decisão. Viemos para o Brasil. Aguardamos uma reunião em Porto Alegre, já com a diretoria regional, e começamos a operar a conta. E começamos a operar a conta. Eu tinha te comentado, Márcia, porque o nosso tempo está curto, e aí o Paulo volta outra vez para a gente espichar o assunto, que é o que tinha antes, que, na verdade, eles estavam adquirindo o Joaquim Oliveira, que se transformaria em Big. E tem uma curiosidade aí, que é a ponta dessa história, que é o Walmart hoje, num processo de volta atrás. Eles tinham tirado as marcas, o Big e o Nacional, voltaram atrás agora. E eu te comentei o outro dia, quanto custa isso? Como é que é o impacto disso junto ao consumidor? Eu comprava do Big, não é mais Big, é o Walmart, agora ele está mais ou menos... Não, é a bandeira oficial agora é Big. É Big, voltou para Big. Sim, sim, faz pouco tempo que... Não, isso está acontecendo. Dia 22 de março, no meio de mensagem, agora. De agosto. De agosto, isso. Está acontecendo um assunto, e a gente estava falando de um marco, e eu estava te contando... E antes teve Real, Castelão. Era Real, Castelão e tal. Aí voltou para Real, aí voltou para Castelão, e assim foi, não é? É a mesma coisa, é interessante, se a gente faz uma analogia com a história do Silvio, e você vê assim, quando você tem uma direção empresária mais competente e acredita mais na estratégia criativa, como as coisas são, o Real sempre teve uma angústia de personalidade. Era Castelão, era Real, não sei o quê, virou Big, virou Nacional, virou Nacional, virou Big, foi para o Walmart. Uma angústia de personalidade. É isso. E tem uma curiosidade que nos interessa para nós, aqui para o Paulo e para mim, particularmente, que é o aspecto criativo. O grupo que antecedeu o Sonai, que era o Joaquim Oliveira, no meio do caminho, teve um processo de criar uma house, em 1975, que era uma coisa considerada abjeta pelos empresários da propaganda, tanto que na Lei 4.680, era vedado a um anunciante ter participação acionária numa agência de propaganda, que era um troço meio inexplicável, era uma coisa impositiva. Eu sempre questionei isso. Eu me lembro que, quando a agência que o Real abriu, que foi a Ampla, que foi uma agência bacana para caramba, foi o ano que eu comecei na propaganda, e a Ampla abriu no mesmo período e contratou o Jesus Iglesias, o Pinedo Casper, o Beto Soares para a criação, o Hélio Nardi, gente tricompetente, brilhante, premiadíssimos e tal. Eu fiz um anúncio dizendo quem tem medo de house. Eu fui xingado até por empresários de Recife. Tu está louco apoiar uma house e tal. Nós nem gostamos, nem gostamos, nem gostamos. Pinta aude, você sendo xingado nunca. Sabe o que eu dizia no texto? Tu tem medo por antecipação, mas os caras estão dizendo que vão corrigir isso e isso e isso, que são defeitos. Jesus dizia como é o medo faturamentista, ele falava do dinheiro que a gente tinha medo, segurava o cliente e não desenvolvia o raciocínio criativo. Eles estão apontando defeitos que eles encontram nas agências tradicionais. Se eles provarem na prática que eles estão corretos e fizeram isso, porque só fizeram bons trabalhos, eles terão razão. Então, a gente pode até aprender com eles, não vou por antecipação ter preconceito. É uma house, tem que ver quem é que está constituindo essa house. Não é uma house que o empresário está simplesmente interessado em economizar os 20%. É uma house que quer ser uma empresa independente do grupo e, realmente, a Ampla fez um trabalho... Extraordinário. ...tribon. Teve a primeira crise do petróleo. Eu fiz um anúncio, eu estava lembrando do Paulo, fiz um anúncio para a Nova Tramandaí e me enchi de orgulho, porque ficou um anúncio muito bonitinho. Bonitinho. Em 70 e poucos, com a crise do petróleo, só determinados postos de gasolina abriu aos fins de semana para tu abastecer, um troço crise mesmo. E aí eu estava começando a trabalhar para a Nova Tramandaí e saquei lá um anúncio dizendo que determinados postos iam abrir no fim de semana, que eram os postos de venda de Nova Tramandaí, que só funcionam em fim de semana, que se vende terreno na praia. O diagramador do jornal teve sensibilidade, ele deu aquele anúncio e ele, sem ninguém ter instruído ele, ele enfiou na mesma página de postos relacionados... Pô, então, eu estava me achando, pá, que vai estar sacada antes de oportunidade. Aí a Ampla fez para o Joaquim Oliveira uma página, porque eles tinham um pouquinho mais de dinheiro, dizendo o seguinte, que em tempos de crise, use esse carrinho aqui, era uma foto do carrinho do Proto Real, que é do Beto Soares e do Elio Maros, que foi premiado, muito premiado, esse anúncio e tal. Era também um anúncio de oportunidade, mas ele teve um pouco mais de impacto, porque tinha mais mídia, mas era um anúncio realmente tributo. Mas é uma house com uns ativos de profissionais extraordinários. Não dava nem para ficar triste. A questão da house... Não, eu vivia perseguindo o Beto Soares, eu virei amigo dele, eu me lembro que teve um salão lá na Sojipa, e eu não sei como é que eu cheguei até ali, se foi de táxi, eu sei que eu enxerguei na minha frente, o Beto era meio gordinho, encontrei, eu digo, pá, o outro ali, porque era um chato, eu descobri alguém criativo, eu estava sempre grudado, sempre. Tu era chato. Eu digo, eu preciso... Não pode. Eu preciso ser amigo do Beto Soares. Não pode. Ô, Beto Soares, eu sou o Roberto Pinta... Roberto Pinta, hoje. Nossa, a gente é amigo até hoje. Mas, como diria João Firme, a Oze... Não é João Firme, é Juan de Solido, porque a Lápia é América, então ele é Juan de Solido. João dizia a Oze, não é? Mas, de fato, a house é uma concepção, eu acho, meramente comercial. Sim, sim, todas. Então, agora, como é que ela faz? Como é que ela agrega, então, a questão profissional? Com os profissionais, ela atrai talento. Ela atrai talento. Mas foi um caso único. Único. É, uma exceção. Eu quero saber quanto tempo ficasse com essa conta, para a gente já... Na verdade, a gente já está se encaminhando para o fim, em função do horário. Mas quanto tempo foi e como foi a experiência, então, de... Ah, foi uma experiência... Que deve ter sido um gostinho de vitória maior, não é? Fosse a Portugal buscar uma conta, não é? Uma senhora conta. Uma senhora conta. O Roberto do Ailibe também soube que o presidente de uma empresa estava voltando para Paris. Ele esteve aqui, na empresa francesa, e ele descobriu e planejou sentar ao lado do presidente. Foram 12 horas de reunião. Sim, não é? No avião, no caso. Voltou com a conta. Essas sacadas, viu? Só tinha que pegar um avião. Não? Mas o Roberto é um exemplo de empresário criativo, porque era redator. É, no caso do Roberto, esse Roberto ou o do Ailibe? O do Ailibe. Que realmente eram de empresários e de pessoas de criação. Eram de criação. Que elas são as duas. A DPZ foi fundada em 1968, e o Alex estava assumindo a... O canto era machado e virou o MAP por causa do P de Pericinoto. É, Pericinoto. E ele trouxe... Foi ele que trouxe a dupla de criação de Nova York e tal. Então, foram as duas primeiras agências que no Brasil mereceram essa coisa de... Essa designação de empresários e agência criativa e tal. Que aqui, aí não é só brincadeira, viu? Mas eu faço força de acreditar. Aqui no Rio Grande do Sul, aí sim, eu tenho que ficar em terceiro lugar. O primeiro foi o Paulo, e o segundo fui eu a encarar essa coisa que é boa, assim, de você atender clientes, de você ir para o mercado, de você sair da mesa ali, de fazer a coisa no computador e tal. Tu virá, realmente, um criativo que vai à fonte lá, buscar informação para fazer. E depois disso, depois, em 86, virando os números 68 para 86, o Washington Oliveto reestabeleceu essa verdade. Dali para frente, tu vê que hoje as grandes agências de propaganda sempre têm um criativo na direção, na sociedade, atendendo clientes, coisa desse tipo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, realmente, o Paulo e depois eu, nós fomos os dois primeiros a fazer esse tipo de coisa. Por falar, então, em um ranking aí, o Paulo foi a primeira, eu fui... Para encerrar. Para encerrar o nosso encontro de hoje. A nossa audiência nos acompanha há bastante tempo e sabe que o Roberto tem, na sua mente fervorosa, uma lista, uma tríplice lista, em que ele... Ele, como é que é? De 250 nomes... De 250 nomes. De 250 nomes da propaganda gaúcha, ele elegeu três nomes como os melhores publicitários da história da propaganda gaúcha. De todos os tempos. De todos os tempos. O primeiro... Primeiro lugar, então, vou começar esse primeiro lugar. Antônio Mafuz. Dispensa apresentações. Suponho que quem nos acompanha sabe muito bem quem é o seu Antônio Mafuz. Se não sabe, vai saber a história da propaganda. Aliás, bota um Googlezinho ali que está na hora de saber. E o segundo, quem é? Porque tu és um cara muito benevolente. Não, não, sou modesto. O Paulo Tiaraju, segundo lugar. O Paulo Tiaraju, então, é este que nos prestigia com a sua presença no estúdio. Em terceiro lugar, modestamente, eu, né? Roberto Pintaúdi. Paulo Tiaraju, o que acha dessa tríplice lista de Roberto Pintaúdi? Se colocando, inclusive, nessa lista. A modéstia não me permite responder. Muito bem. Olha que classe. É beijo. Não tem nada a ver contigo. Não, não, não tem. Ele, inclusive, eu fiquei aqui, claro, ele é o convidado, eu fiquei aqui tecendo luas. Anúncio tal, anúncio tal, anúncio tal. Me fiz de louco e meti aqui de novo a Tramandaí aqui no meio, entendeu? Mas não citei nenhum, ele não citou nenhum dos meus anúncios. Aquele anúncio, Roberto Pintaúdi, que tu fez, aquele que eu acho que ele não conhece nenhum. Lojas Homens. Olha aí. Lojas Homens é uma lição de marketing criativo para a história da propaganda gaúcha. Pronto. Agora, a Joana, agora o Roberto vai, ele tem um orgasmo e já volta. Agora ele ficou assim, ele não vai dormir hoje. É uma lição de marketing criativo. Olha, eu acho só lamentável... Sabe que o jingle, o dia que tocou o jingle aqui, esse homem chorou, não é? Tocou o jingle aqui, me emocionei. No ar. O primeiro jingle que a gente fez para eles. E aí, Paulo? Continua, desculpa. Não, está bem, eu quero dizer que o Pintaúdi, ele foi revolucionário em determinado momento da propaganda. E, como todo revolucionário, ele também paga o preço do preconceito. Porque havia um determinado momento que o empresário achava que criativo é artista. Não era artista. Não era. Arte é uma coisa, propaganda é outra. Então, claro que tem uma chuva de preconceito em cima desses profissionais. Mas, entretanto, é só examinar a paisagem da propaganda criada por ele para perceber nitidamente a estratégia que está embutida ali. A estratégia de venda. Eu acho relevante tentar compreender, então, em que medida aquelas campanhas eram poderosas ferramentas de venda. E não teatrinho, não sei o quê, cineminha. Não, não tem nada de... Sabe? É claro que a parte notável, visível da propaganda é a sua ideia, é a sua produção, o seu tratamento digno, correto. Mas, evidente que o objetivo é venda. Não tem outro objetivo. E também tornar aquela marca perene. Perene. Dentro do tempo. Duas coisas em cima dos pontos que você está falando, da venda e a marca perene. A fidelização de clientes, por parte, junto a homem, era um troço, assim, absurdo, cara. Tinha clientes que esperavam a campanha para vir de Osório, de Pelotas, de Passufu, de Nascimento, fazer rancho. Eles diziam rancho. E, vez que outra, quando a gente, por exemplo, quando a gente fez uma campanha que a gente usou lá, a Santa Ceia, algumas pessoas, num primeiro momento, ficaram impactadas, teve gente, teve um sujeito que viu aquela campanha e não gostou, por religiosidade, coisas desse tipo, e o cara fez um pacote e mandou para a loja, sabe de quê? De coleção das malas diretas que ele tinha, dizendo que não ia mais comprar naquela loja se a loja repetisse aquele tipo de comercial que tinha tocado em Deus e não sei o quê, e a gente tinha que dar explicação e tal. Coleção. Eu fui uma vez chamado pelo Colégio São João, pelo Colégio São João, foi a mesma coisa, cheguei lá, o cara, nós queríamos fazer alguma coisa para o colégio, estou te acompanhando, sei o quê, e tal, eu digo, o que você conhece? O cara me deixou na verdade, ele tinha coleção dos trabalhos da homem, malas diretas, anúncios e coisas desse tipo, isso, mas muitas e muitas vezes acontecia. Com certeza. E ali também teve, que nem eu citei aqui, o Silvio Sibenberg, o seu Jamil, também era um homem de insights, extremamente intuitivo, eu me lembro de um anúncio, ele tinha um borrão de anúncio, e ele me chamava e disse, eu pensei isso, 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 já sei, uma vez ele quis fazer um anúncio, que ele reparou que todas as pessoas de famílias tradicionais, em nomes importantes e tal. O Rio do Sul, como um todo, era um cliente da loja, e ele queria mexer naquela coisa do nome para homenagear, mas era assim, mais ou menos, o que ele passava, e a gente tinha essa capacidade de traduzir aquilo. Aí eu fiz um anúncio simples lá, dizendo que aquele, eu fiz uma lista dos nomes que ele queria lá, de A a Z lá, passando pelo, mas destaquei que o principal nome daquilo ali, olha, boa coisa, era Silva, que simbolizava aquilo tudo, e criei uma história em cima do Silva para simbolizar todos aqueles nomes, Zibrilirinsk, não sei o quê, Sirotsk, que ele queria citar. Tudo virou Silva. Isso é um anúncio, ter bom, um anúncio de página, ele tinha uns insights, então, a participação do anunciante compreendendo essa relação custo-benefício e a ideia criativa é fundamental. Curiosamente, já que eu falei em Silvia, não tem nada a ver com... Você não vai parar de falar, porque é isso que eu gosto? Não. Ah, tá. Uma coisa que eu aprendi legal, a gente sempre diz que aprende com o anunciante, aprende com o anunciante, eu aprendi com o PT, uma coisa que se chama aplicabilidade. Cara, eu fiz para a Campanha do Olívio 300 estudos de marca e tal, e ia lá cheio de história, o cara olhava e... Uma vez estava lá o Jorge Furtado, a companhia de cinema, a Casa de Cinema, eu estava trabalhando para eles, e era uma conversa comprida, comprida, daqui a pouco ele interrompeu um pouquinho, deixa eu atender esse cara, porque eu estava levando lá o logotipo, eu digo, pô, eu fico três semanas pensando no logotipo, ele olhou cinco minutos e rejeitou. Aí tinha uma diretora de arte que trabalhava comigo, e um dia ela fez aquele V de OK, aí eu associei aquilo aos dois dedos do Churchill, e criei uma história em cima daquilo. Também me imunicei, cheguei lá de argumentos, cheguei de argumentos lá na equipe lá. Em cinco minutos foi aprovado. Em cinco minutos, eles, é isso aqui. Aí eu, mas como assim, compadre, eu fiz assim, fiz assado, subi um morro, traço um troço aqui, e é isso. Aí eles me explicaram, campanha política, eu sabia, mas não sabia isso, campanha política tem muita doação. Eu fiz um jingle maravilhoso para o Olívio, cheguei lá em Passos do Fundo, eles não tocaram, fiquei puto da cara, um gaiteiro tinha feito uma música, como é que vai recusar isso, que vai te dar uma música? E aí eles disseram que assim, como tinha muita doação, aquilo ali era um atraso, três simples, o cara queria botar lá no interior do interior, de cerro largo, não precisava fazer o manual de marca, era para fazer assim, aquilo você aplicava com cálculo, de qualquer jeito, com qualquer superfície, aplicabilidade de marca. Muito bem, Pentaúde, deu, acabou o seu tempo. Infelizmente, temos que encerrar o programa, que passa muito rápido, já temos uma hora. Principalmente quando eu chego atrasado. Quando eu chego atrasado, então o tempo não vem. Ai, meu Deus, ele tinha que dar uma, né? Eu queria ser que nem tu, nunca se atrasar. Ai, como tu é idiota, Pentaúde. Tu sabe quando tu não está aqui, o problema fica uma merda, né? É por isso, eu chego atrasado e não venho, e tu não me dispensa, porque tu faz questão da minha presença. De todo o tempo que ela está aqui, ela faltou um programa só, o pior programa da E.U. Paulo Tiaraju, muitíssimo obrigada pela presença, sempre muito bom te escutar. O microfone é teu para despedidas. O privilégio foi meu, é muito agradável, muito prazeroso participar, porque, na verdade, eu vejo isso aqui como um reencontro, não é? Com as questões que foram e são fundamentais na vida de todos nós. Para de interromper o entrevistado, mas que coisa, eu ia ler depois. Ou seja, viver, sabe, é um privilégio poder viver e trabalhar naquilo que a gente ama. E qualquer coisa que é feita com paixão, óbvio que vai se tornar notável, né? Porque a gente dedica, paixão é uma energia poderosa. Então, assim como tu disse, que eu pinto, eu pinto com paixão. Escrevo. Então, se a pessoa vive apaixonada pela vida, vai viver muito mais e melhor. Muito bem. Não tem mais nada o que dizer, né, depois dessa. Mas é que ele já leu, agora já leu para ele, né? Cris Oet, que está sempre conosco, que inclusive já foi uma convidada nossa, concorda com o Pintaúde, dizendo que os anúncios eram tão bons que a gente guardava. Eu estava no colégio e guardava anúncio bom. Cris, um beijo. Cris, um beijão, Cris. Gente, ficamos por aqui, mais um Marketing ou Propaganda com essas histórias incríveis. Na primeira rádia web do Brasil. Na primeira rádia web do Brasil, com o segundo publicitário, não, o segundo melhor publicitário da história da propaganda gaúcha. Sendo entrevistado pela fantástica Márcia Cristófoli. E pelo terceiro publicitário, o terceiro melhor publicitário. É isso, voltamos na quinta-feira, 13 horas, de volta. Um beijo, tchau, tchau. Valeu. Parabéns. Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pins. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pins, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre, mãos à obra.